No livro de Salmos, irmãos, no Salmo 34, no verso 27, fala o seguinte O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado Não há condenação para o povo de Deus Jesus pagou na cruz com o seu sangue E ele manda dizer pra você, não há condenação contra você Então descansa em Deus porque ele sabe cuidar de você Você não está desamparado, você não está sozinho Você tem um Deus que é vivo Um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes Então ele manda dizer pra você, não se preocupe com nada Porque não há condenação diante do povo de Deus Deus já pagou esse preço por nós E ai daquele que anda julgando a sua vida Ai daquele que não conhece a sua história Ai daquele que não sabe o que você tem vivido O preço que você já pagou pra chegar até onde você está Então descansa no Senhor porque o nosso Deus é um Deus de justiça O nosso Deus é um Deus justo E você tem que se acalmar Então ele manda falar pra você, não se preocupe com as condenações Porque não haverá Eu estou cuidando do seu futuro Eu estou cuidando de tudo Te dando um grande livramento E cuidando dos teus inimigos Então descansa no Senhor porque ele está contigo Que Deus te abençoe E aí E aí E aí